Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lari e hoje eu vou reagir ao novo clipe da Camila Loures, Ela Joga Deixa seu like, se inscreve no canal aqui embaixo e compartilhe pra criança mais fácil de você, vamos lá? Tô muito ansiosa! Tô muito ansiosa Só a capa, tá maravilhosa, né? Olha, gente, a primeira coisa, eu não conseguiria se fosse eu no lugar com uma cobra do lado cantar Olha que lindo, essa parte branca, olha a roupa Olha, gente, as roupas tão maravilhosas, tão lindas Olha, olha Olha, gente, tudo perfeito, os locais, tá muito perfeito, tudo Olha Olha a criografia, a roupa, a maquiagem, tá tudo perfeito Gente, tá muito bonito E esse é a água branco Nossa, tá muito perfeito Gente, eu não conseguiria, de verdade, ficar com uma cobra assim Ai, ai, Deus Olha Gente, olha que lindo Gente, é super perfeita Muito perfeita, meu Deus Olha, olha que linda a roupa dela Gente, é muito perfeita Gente, olha Essa roupa dessa Nossa, é muito perfeita Eu não sei nem como falar Gente Olha Ela dança muito bem, né? Ela dança muito bem Muito perfeito Maravilhoso Gente Gente, tem mais cobra ali, meu caro do céu Tem uma cobra aqui mesmo Caramba Meu Deus Tá muito maravilhoso Olha Tem até um nosso passo de TikTok Olha, gente É muito perfeito Gente Gente Tá muito perfeito Gente Tá muito perfeito Gente Tá muito perfeito Olha Gente A gente não conseguiria Ai, que perfeita Ela não acabou, não Adeus Tava perfeito Não Tava perfeito, né? Tava Gente Tá muito perfeito Tudo Gente Gente Tá muito perfeito Tava muito perfeito O clipe Nossa, gente Eu não consegui nem escrever o clipe Porque a gente Tava muito perfeito Todas as roupas A música era perfeita Gente Foi isso Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal aqui embaixo Compartilhe Pra que você Mais próxima de você Tchau Tchau